Atenção 30 segundos Pessoal o áudio está ok Confere a luz Corrige a íris Não vamos sair do foco 20 segundos As ladas estão prontas Oxelinho está no ponto Vamos subir o upload 10 segundos Ok Atenção Cadu Vamos para o ar Carlos Eduardo Com a graça de Deus Dia 6 de julho Segunda-feira Estaremos de volta com o Balsas Acontece Pela Balsas TV Canal 23 E também pelas nossas redes sociais É ao meio-dia Muita prestação de serviço Jornalismo comunitário Interatividade Promoções e muito mais Muitas novidades no novo Balsas Acontece Além dos grandes profissionais Que já fazem parte desse time Teremos várias participações especiais Olha só quem vai estar com a gente Olá A partir do dia 6 Vou estar com vocês No Balsas Acontece Na companhia do meu amigo Carlos Eduardo Souza E vou estar levando os bastidores da capital do país A interpretação dos fatos do Brasil e do mundo Os principais acontecimentos do dia A gente se encontra De Brasília Alexandre Garcia Então tá marcado Segunda-feira Dia 6 de julho Meio-dia Contamos com você Música 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 Tchau, tchau.